Música Resultado pesquisa NB Hatudo, GMN TV, sai televisão favorito do telespectador Heray Laran, também esforço a entidade rotunia. Resultado pesquisa, o simatadalã, surfei no Richard's Instituto Hatudo, GMN TV no dar televisão e da NB N telespectadores Baracliu, o porcento e turno resinenliu, comparado com a televisão ciracelo e Timor-Leste. Também o presidente do Conselho de Administração de GMN e o ámbito do aniversário de GMN TV, Badalhito, informa que a televisão e a telespectadores Baracliu, também de dar-lhes rotunia no serviço macaz, no seu apoio e sugestão no crítico a Cira, no construtivo. Nós fazemos o Timor, o horário médio, o horário médio convencional, o horário de estrutura, a plataforma tomada, nós fazemos. Esforço, calma, a ver, o horário médio, a ideia de que a gente gira, a equipa didinha, a unidade de Cira, a ver, serviço, a uma tomada, a o cenicidade da mais, barac a Cirohal, e bolo, bolo, a o serviço fatin, o chefe de sucesso para Cira, e nós, caro, riqueza o resultado do cirúrgico, também a Cira. Há um esforço, e a hora, é a velha nega, o meu amigo, que durante o apoio a Mássima, em Jorli, em todos os estudios, em Cira, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.